Oi, gente! Tudo bem? Como vocês estão? Pra quem não me conhece, a Nona Latour é gravando aqui mais um vídeo no canal, sendo mais um vlog. Gente, estou em Guanabí, Bahia. Eu vou viajar pra São Paulo. Tô aqui. Querei muito dar pra ver um vlog, mano, de vergonha, porque o ônibus tá cheio de gente. Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, tá muito bom. E aí, gente, eu irei viajar pra São Paulo. Tô muito feliz. O ônibus tá aqui, meu marido tá aqui. Ele vai viajar junto comigo. E tá ontem, assim, até que tem bastante gente. E aí, gente, é... Vou dar um oi aqui pra ver se eu vou gravar um vídeo. E aí, gente, eu tô empolgada nessa viagem, sério. Eu até dou minha barriga. Galvão, gente, tá muito... Gente, meu cabelo tá horrível, assim, porque eu marrei. Ele tá, tipo assim, parecendo que é curto, mas não é, né? E eu tenho que olhar pra cá, né? E aí, gente, eu tô olhando pra cá. E é isso, gente. Estamos aqui ainda em Guanabir, Bahia. E é isso aí. Eu ia indo na viagem. Ao nome da viagem, vou mostrando tudo pra vocês. Oi, gente. Tudo bem? Gente, agora já é... 11h53, a gente já almoçou. A gente tá aqui em um posto. E, ó, pousada. A Graubi tá aqui, né, Rafa? Gente, almoçamos ali, ó. Já estamos com a barriga cheia. Agora a gente vai entrar no ônibus. E aí, gente? Chico, estou aqui com o Glau. E aqui é aqui mesmo. Gente, Glau falou que é muito claro. Não sei nem onde é que eu estou. Aí, gente, deu uma paradinha pra comer. Essa pousada aqui. E estão aqui, né? Eu não fiz nada, porque eu trouxe muita coisa pra comer na viagem. E eu tenho que olhar pra cá. Eu trouxe muita coisa pra viagem. E eu não acessei com cara. E é isso aí. Então, antes de me esperar, eu vou tomar um cabezinho dele. E eu amo chai. Vamos mostrar pra vocês um ônibus, não? Tá vindo a pôr. Ó, gente. Meu ônibus, quer dizer, nosso ônibus. É o Telenú, ó. Tá vendo? Tá vendo? Então, está aqui, ó. Daora, um lanchonete. E um lanchonete. E aí, gente? Um lanchonete somente. Eu acho que tem um lanchonete. Gente. É... Eu não sei nem onde é que eu vou estar aqui. Mas a gente já passou de noite, claro. E aí, aqueles parou aqui em um lugar. E o pessoal jantar. E agora é exatamente oito e vinte e seis. Tá bem cedo. Dormir. Até umas horas. Porque eu não sou o que é. Oi, gente. E agora é um dia. E aí, eu estou no tempo. E aí, eu já passou de Ribeirão Preto. Não, eu já passou de Ribeirão Preto, né? Gente, confesso pra vocês que foi meio difícil dormir no ônibus toda hora. Eu acordava. Eu dormia, sonhava várias coisas e depois eu acordava. E depois eu dormia de novo e acordava. Então, assim... Eu acordei quatro horas da manhã no coelhão. Quatro e meia, quatro horas da manhã. Aí eu até dormi de novo. Aí, como foi, umas seis horas, acordei de novo. E aí, estamos na estrada aqui, ó. E eu acredito que a gente vai chegar lá umas dez horas, dez e meia por aí. Vem que a gente olhou de novo no Google Maps. E tá muito difícil pra mim olhar pra cá. Mas, enfim... É isso, gente. É uma única viagem pra você. Não, 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 não. 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 Oi, gente. Tudo bem? Bom dia. Gente, já cheguei em São Paulo. É... A gente vai parar no... É, é, amor. Eu nunca sei de nada. Eu paro tudo. Não, é. No... No Brás. É, a gente vai parar. É, amor, a gente vai parar no Brás? Gente, a gente foi pegar o mototaxi. Estamos quase em frente para a SBT. Meu amigo do ônibus. Nossos colegais estão aqui. E aí, agora, a gente vai para o Brás. Não, não. É para o canal no YouTube. Olha, gente, aqui. Como que é chique. Só que a gente não vai ficar aqui, né? A gente só veio visitar. A gente vai dormir em outro lugar. Esse foi o vídeo, gente. É, irei fazer outro vídeo também. Nesse aí, eu só mostrei mesmo para vocês durante a viagem, né? E é isso. Se vocês gostaram, já deixa lá o joinha para me ajudar. Se inscreva no meu canal. E também me siga nas redes sociais, no Cantinho da Vi. Um grande beijo. Fique com Deus.